A Terra é um grande planeta do nosso sistema solar O mar é imenso e profundo, oh quão grandioso é o mar O firmamento é infinito, grande e majestoso é o céu Porém maior que tudo isto é Deus, Jeová nosso Deus Maior é Deus, maior é Deus, Jeová maior é meu Deus Os reis poderosos da Terra ostentam seus grandes brasões As superpotências do mundo humilham as outras nações Governos absolutistas e a desigualdade cruel Porém maior que tudo isto é Deus, Jeová nosso Deus Maior é Deus, maior é Deus, maior é meu Deus A ação do maligno na Terra produz a maior confusão Semeia o ódio e a guerra, promove a prostituição Um caos imoral jamais visto, avala os poderes do céu Porém maior que tudo isto é Deus, Jeová nosso Deus Maior é Deus, maior é Deus, maior é meu Deus Ação do maligno na Terra